Olá, queridos amigos, estamos começando o estudo do extraordinário livro de Daniel, o Jovem Daniel. O livro de Daniel tem um caráter essencialmente profético. Além de prever o futuro, ele ilustra a guerra cósmica entre o bem e o mal, através das lutas dos servos de Deus que foram levados para a Babilônia por volta dos anos 600 a.C. No capítulo de hoje, refletiremos sobre a importância da identidade, da lealdade e da confiança daqueles que afirmam estar ao lado do Senhor no grande conflito. O capítulo 1 começa dizendo que o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e levou alguns dos utensílios da casa de Deus, verso 2, bem como jovens hebreus, promissores, que seriam treinados para servir em sua corte. Esse foi o cumprimento das palavras de Isaías e Jeremias, que apelaram diversas vezes pelo arrependimento do povo judeu. Entre os desafios que os cativos enfrentariam, encontrava-se a ordem do rei para que recebessem novos nomes em homenagem às divindades pagãs adoradas em Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os judeus fiéis que acompanharemos ao longo do livro, passariam a ser chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa não foi a única nem a última vez que Babilônia invadiu Jerusalém e tentou descaracterizar a identidade do povo de Deus. Nos dias de hoje, através de enganos sutis e uma cultura que desafia o evangelho e promove de diversas formas a assimilação e a prática da idolatria, os servos fiéis ainda são constantemente pressionados a abandonar o Senhor em nome de costumes e valores mundanos. Chegando a Babilônia, os jovens deviam se preparar para um teste. O mesmo rei que lhes deu outros nomes ordenou que comessem de sua mesa, o que incluía bebidas fermentadas, animais imundos e sacrifícios a ídolos. Para um hebreu fiel, isso significaria uma profanação, tanto de seu corpo quanto de seu caráter moral. Daniel e seus amigos foram firmes ao se recusar a cumprir essa ordem, mas agiram de maneira prudente, pedindo uma concessão ao seu chefe imediato, o qual concordou em lhes dar apenas vegetais e água por dez dias. A lealdade desses jovens a uma dieta simples e pura mostra que, mesmo sendo chamados por outros nomes, eles não haviam se esquecido de quem de fato eram. A despeito das ordens do rei, havia um trono mais elevado em seu coração. Além da lealdade, essa decisão revela uma confiança irrestrita na palavra de Deus. Esses jovens sabiam que, no Éden, a dieta original entregue pelo Criador não envolvia nenhum alimento cárneo e que, mesmo depois do pecado, o ideal de Deus era que seu povo se mantivesse alinhado às suas orientações para uma alimentação pura e saudável. Sua lealdade nesse quesito confirmava que não haviam perdido a sua identidade. Bom, por fim, a confiança deles não foi em vão. Ao fim dos dez dias, o chefe dos eunucos percebeu que eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, diz o versículo 15. Tempos depois, é dito que entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Asarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, diz o verso 19. Esses jovens receberam dons espirituais. Daniel, em especial, recebeu o don da profecia, que seria muito importante posteriormente, como veremos no capítulo de amanhã. Assim como no passado, amigos, hoje o povo de Deus é chamado a depositar toda a sua dedicação e todo o seu firme propósito aos pés do Criador. Ele quer fazer de nós sábios intérpretes das profecias diante de um mundo confuso e inebriado pelo vinho de Babilônia. O estilo de vida que levamos tem mostrado que confiamos decididamente nas orientações transmitidas a nós pela palavra divina ou confiamos nas orientações seculares. O exemplo de Daniel e seus amigos atravessa milênios e chega até nós como um modelo e uma esperança. A identidade é confirmada pela lealdade e a lealdade pela confiança. Assim, não devemos esquecer de quem somos ou do chamado de Deus para nós, mesmo que vivamos numa verdadeira Babilônia moderna em que tudo tende à perda de sua singularidade. Por maior que seja a pressão, precisamos nos manter leais a Deus. Será difícil às vezes, mas agindo com sabedoria, podemos encontrar a melhor maneira de manter nossas consciências rendidas apenas à vontade do céu. Finalmente, quando perseveramos nos princípios deixados por Deus, podemos confiar nas bênçãos que também foram prometidas por Ele. O desejo do Senhor para você e para mim é que a nossa vida seja um memorial de quem Ele é, assim como foi a vida de Daniel, que desde jovem tomou a firme decisão de representar o Rei do Universo. que esse seja o seu desejo e o meu desejo hoje e sempre. Amém.